Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, é com grande alegria, depois de uma longa espera, estamos aqui na primeira edição do Café com Ivan Maia, certo? E aqui eu trouxe hoje para você um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu quero aqui agradecer a sua presença, a todos vocês que já são do Clube de Membros no meu canal e a você que ainda não é, eu quero lembrar o seguinte, essa primeira edição é um presente meu para todos. Então todo mundo inscrito ou não no meu canal está assistindo, vai assistir de uma maneira ou de outra. A partir da segunda edição, então já não aparece para todo mundo, somente para quem for do Clube de Membros. Se você ainda não é, eu tenho vídeos específicos aqui no canal explicando, não vou explicar tudo de novo aqui, ok? Para nós não perdermos o foco. O Café com Ivan Maia estará para você disponível para quem é membro do Clube, toda terça-feira vai ao ar às 16 horas. O nome foi escolhido pelos membros do Clube e o horário e a data também. Então tudo isso foi votado em enquete. Quando você fizer parte do Clube de Membros, você também será sempre consultado. Muito bem, eu trouxe para vocês hoje, o assunto é seríssimo, eu quero apresentar uma pessoa muito especial. Milton Mussini, ele é um policial civil, ele é lá de São Paulo. E eu o conheci esse ano, no início da pandemia, quando eu comecei a fazer mais trabalhos online, nós nos encontramos e o trabalho dele me interessou demais, porque está 100% alinhado com o trabalho que eu mesmo faço. Vocês sabem, quem me acompanha, que a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Então, Milton, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Por favor, se apresente aí para o pessoal, para eles se conhecerem um pouco mais. Bom, eu que agradeço, Ivan, é uma honra estar participando desse novo projeto seu, o Café com Ivan Maia. Então, eu sou o Milton Mussini, sou policial civil em São Paulo há 29 anos e há 26 anos eu desenvolvo um trabalho de prevenção às drogas, ajudando pais e mães a educarem seus filhos para que eles se ensinem a dizer não às drogas. E fala um pouco aí sobre você, Milton, onde você mora, se você tem filhos, se você é casado, isso é uma coisa que o pessoal... Sou lá do ABC Paulista, sou de São Caetano, tenho 49 anos, casado há 26 anos, dois filhos, um de 24 e um de 16. Um já está formado na faculdade, inclusive já é engenheiro e outro já está praticamente já encaminhado também. Então, essa é a minha origem, a minha base, que é a família, e foi graças a essa família que eu tenho que eu iniciei esse trabalho de prevenção às drogas. Muito bem, pessoal, vocês já viram, dá para imaginar o que vem pela frente, certo? E é importante lembrar o seguinte, em poucos minutos que nós estamos aqui, não vai dar para eu e ele contarmos tudo o que você precisa saber. Então, lembre-se sempre, no final eu te relembro isso, é importante a partir de hoje você começar a seguir o trabalho dele também, você já percebeu, você sabe que a família, para mim, abaixo de Deus, é a base mais importante que a gente tem na nossa vida. E se você tem crianças, jovens, adolescentes, eu tenho certeza que esse assunto é fundamental. Milton, há quanto tempo você começou esse trabalho e o que fez você ter a ideia? Policial civil, você mexe com dores, com sofrimento o tempo todo. Então, é muito comum ter a repressão, mas fale para nós o seguinte, provavelmente você que está nos assistindo aí já deve estar com essa pergunta. Mas quando começou e por quê? O que levou? Sempre tem uma história por trás. Qual é a história e há quanto tempo você está fazendo isso? Isso começou há 26 anos atrás, quando eu tinha 23, 24 anos, 3 anos de polícia, ainda vibrando com a polícia, ainda com aquela energia de querer prender todo mundo e tal. Aí a gente estava fazendo um flagrante de apreensão de um adolescente, de 16 anos, que foi pego traficando. E nisso a mãe chegou na delegacia. E ela, inocentemente, falou, Milton, mas depois que acabar tudo isso daí, meu filho vai voltar para casa? E eu ali, vibrando, jovem ainda, sem essa percepção de sentimento, falei, não, dona, teu filho está preso. Daqui ele vai para a FEBEM, naquela época era a FEBEM ainda, não era a Fundação Casa. Eu falei, não, ele está preso, daqui ele vai para a cadeia, ele não vai para casa não, dona. E virei as costas, nisso ela foi para o canto da sala e começou a chorar, aí que eu percebi que eu tinha pegado pesado e que não era esse o caminho. Então foi nesse momento que eu tive o insight de trabalhar com a prevenção das drogas. Eu decidi que naquele momento eu tinha que informar os pais dos perigos das drogas para que os seus filhos não sofressem aquela ação, aquela cena que a mãe estava vivenciando naquele momento. Isso porque você é pai também, né? E eu já era pai nessa época. Pessoal, vocês percebem aquilo que eu sempre falo nos vídeos, você que me acompanha? Quando Deus quer abençoar você, ele põe uma pessoa na sua vida. Quando o inimigo de Deus quer prejudicar você, ele põe uma pessoa na sua vida. Os milagres sempre vêm através de pessoas. Uma coisa que eu admirei no Milton desde o começo, talvez ele nem saiba disso, é que a gente sempre se afina com os semelhantes. E eu vi essa sensibilidade de pai no coração do Milton. Porque pai, muita gente é, mas ter essa sensibilidade, ter essa compaixão pelo sofrimento daquela mãe, isso não é qualquer pessoa que tem, isso requer empatia e assim por diante. E aí, como que você começou? Você teve um insight lá, você viu esse caso, e como que você começou a fazer? Porque a ideia vem, mas ela não vem pronta, né? Qual foi o seu primeiro passo e como que as coisas foram? Então, aí veio a ideia de construir uma palestra e trabalhar com a educação e prevenção. Ou seja, o objetivo era informar os pais dos perigos das drogas, como elas se apresentavam, como é a ação dos traficantes, né? Para aliciar os jovens. Esse foi o objetivo. Mas você sabe, né, Ivan? Polícia ainda é voltada à repressão. Muitos colegas meus falaram, não, Milton, para com isso, isso daí não vai dar certo. Ah, um delegado, chefe meu, falaram, meu, você vai dar palestra, todo mundo vai te aplaudir, depois todo mundo vai embora e você não vai ver resultado nenhum, para com isso, você vai perder tempo. Até que eu ainda insisti, montei a palestra, estudei, fui atrás de cursos, montei a minha palestra e comecei a fazer palestra. Mesmo assim, meus colegas ainda ofereceram resistência. Para, meu, você está gastando dinheiro, você vai de graça, você é isso, você é aquilo, você perde tempo. Mas eu insisti, até que um dia eu estava na delegacia e aí tocou o telefone, eu atendi. Naquele tempo era fax ainda, nem tinha internet, né? Aí eu atendi o telefone e o cara falou, é o Milton, eu falei, sou eu. Olha, eu estou ligando para te agradecer, porque semana passada eu assisti a tua palestra e graças às dicas que você deu, eu fui pesquisar em casa e descobri que meu filho estava iniciando o uso de maconha. E nós conversamos mais uma vez com as dicas que você deu e a gente conseguiu resgatar o nosso filho. Estou ligando para te agradecer, porque você salvou o meu filho. A partir desse momento eu falei, é esse o caminho, nunca mais eu desisti e nunca mais eu vou desistir. Parabéns, Milton. Pessoal, vocês percebem? Outra coisa que é importante, duas lições que a gente pode tirar disso. Quando você decidir fazer algo, seja o que for, no caso dele foi um trabalho voluntário, mas isso acontece muito quando é um trabalho pago também. Então presta atenção, tem uma regra, hoje em dia eu não preciso usar mais isso, mas isso me ajudou durante muitos anos. Toda vez que você tiver uma ideia e você se propuser a começar algo, se você tiver em dúvida se você está no caminho certo ou não, marque bem o que eu vou lhe dizer. Pegue 20 pessoas que trabalham com você ou da sua família e conte a sua ideia, o que você está pensando em fazer. Se 18 for em contra, pode continuar que vai dar tudo certinho. Se 18 bater em palmas para você, rasgue e joga fora a ideia que não vai dar em nada. Por quê? Porque 18 são da grande boiada humana. Não preciso mais dizer para você quem que é a grande boiada, né? Tolos, idiotas, nécios, que nunca fizeram nada na vida, mas adoram ficar em almoços de família. Não sei se na sua família tem isso. Quase toda a família tem. Tem um tio rico, você já viu isso? Um tio rico e tem aquele monte de tio pé de chinelo que passa o tempo inteiro falando sobre o que teriam feito na vida caso algum dia eles tivessem feito alguma coisa. Isso é básico. E a segunda lição é a seguinte, quando você está no caminho certo, qual que é a prova dos nove para você? A prova dos nove é que uma vida vai ser transformada. Olha, se a gente parar para analisar, Milton, os seus colegas, eles não estavam errados. Veja bem, o seu chefe não estava errado. A maioria não vai ligar. Eles vão aplaudir, vão voltar para casa e tal. Mas a gente dizer que todos... Não. Às vezes, olha, às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, eu já dei um curso para 80 pessoas no final de semana inteiro, certo? Cansado. E no final uma pessoa diz, olha, esse curso você deu para mim. Então, às vezes, no meio de 80 é uma pessoa. Nunca menospreze o trabalho que você pode fazer. Nunca, especialmente se o seu trabalho for em prol de outros. Porque o trabalho do Milton é em prol do ser humano. E claro que vai ter resistência, óbvio, porque o mundo pertence à boiada. Mas o importante é você se lembrar de Vitor Hugo quando ele disse, conviva com idiotas, se for necessário, trabalhe para alguns, até contrate alguns, mas jamais torne-se um deles. Isso é muito importante. Agora, teve algum caso nesses 23 anos? Teve algum caso que marcou mais para você, assim? Se sim, quanto para você, por favor? Ah, teve, Ivan. Foi num dia desse na delegacia também, já às 9h30, 10h da manhã, chega a equipe nossa com um adolescente de 12 anos de idade e foi pego vendendo droga na frente da escola. Já às 10h da manhã. E a gente conversando com o adolescente, que eu sempre quis conversar, porque o adolescente hoje é cheio de direito, né, Ivan? É. Ele chega na delegacia com o narizão empinado, não me toque, mas aí eu falo para ele, senta aqui, amigo, aqui ninguém vai encostar a mão em você, só quero o telefone do seu pai. Ah, quando eu faço essa pergunta, o cara desmonta e pronto, né? Mas nesse caso foi diferente, porque eu falei com esse jovem, ele tinha acabado de perder a mãe, vítima de infarto, há um mês e meio atrás, mais ou menos, da prisão, e o pai tinha falecido também há um mês e meio atrás, também de infarto. Então ele perdeu o pai e a mãe rapidinho. E desse meio, eu acho que ele se desvirtuou e caminhou para o mundo das drogas. E era o avô e a avó que cuidavam desse jovem. Nisso sobe a escada o avô, 78 anos, macacão todo sujo de serralheiro, porque ele era um serralheiro, trabalhava ainda, aos 78 anos. A lei determina que ele fosse encaminhado para, na época também era febem, e o avôzinho dele chegou, abraçou ele no final e falou, filho, quando você sair de lá, o vovô vai estar lá te esperando e a gente vai vencer. Aí não tem como, né, Ivan? Por mais duro que a gente seja, devido à nossa profissão, a sensibilidade falou mais alto e todo mundo chorou e se abraçou, mas enfim, a gente teve que cumprir nosso papel. E depois você ficou sabendo desse jovem? Não, depois ele saiu, ficou seis dias internado na Febem, saiu e o avôzinho dele abraçou ele, foi buscar e, pelo que eu sei, ele endireitou. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para o Milton e faço para vocês também. Vou pedir que vocês coloquem depois nos comentários a sua resposta sobre essa pergunta. Vou pedir que você escreva no comentário, porque eu e o Milton, a gente ama ler os comentários. E os seus comentários é que vão definir se o Milton volta ou não, porque, por mim, Ivan, ele volta em outras sessões aqui, porque esse assunto é bastante extenso. Agora, quando vocês põem comentários ou perguntas, então isso abre campo para a gente criar mais conteúdo para vocês, que é por vocês que nós estamos aqui. E a minha pergunta, Milton, é a seguinte, olha. Na minha visão, os dois fatores que mais colaboram para esse quadro triste que a gente tem hoje é eu e o Ivan tem 58 anos. Na minha época, meu primeiro registro em carteira foi com 12 anos de idade. Na minha época, lá nos anos 70, uma criança podia trabalhar. Minha família era pobre e eu trabalhava na mesma fábrica que meu pai. Certo? E por isso eu me tornei um homem errado. Me tornei um homem honrado. Certo? Agora, meu filho mais velho, que tem 38 anos, quando ele tinha 14, eu botei ele para trabalhar também. Certo? E assim com a minha filha, 15 e tal. Hoje, a criança, ela não pode trabalhar, ela não pode respeitar os pais, nada. Pode fumar crack, pode matar, pode assaltar, pode estuprar e cortar o pescoço de menino e tal. Aí não tem problema nenhum. Certo? Então isso, para mim, é um fator de hoje. Eu quero saber sua opinião. A segunda opinião é essa conspiração que eu chamo de política, indústria de remédio, mídia podre, certo? Que eu estou sempre falando sobre isso daí. E a religião. Porque as famílias estão cada vez mais separadas. Juntos, mas separados. E aí não tem a base do negócio. Eu gostaria muito que você dissesse a sua opinião para os nossos espectadores. Bom, primeiro, o adolescente, Ivan, não tem como. Eu vou escrever um livro, já está no próximo tema do meu projeto de vida, é fazer um livro chamado Por que Mudou? É justamente isso. Por que a nossa criação dos anos 70 mudou? Por que esse liberalismo? Por que hoje tudo pode, tudo faz parte, mas trabalhar, não. Ter obrigação não pode. Eu brinco, até comento nas palestras, que na minha época, se eu chegasse em casa com a orelha vermelha, a minha mãe olhava assim, opa, o que aconteceu na escola? Ah, a professora puxou a minha orelha porque eu não fiz a lição. Castigo. Quando não, tomava um pau ainda e ficava lá de castigo. Hoje, se o jovem chegar em casa e falar para a mãe, mãe, a professora disse que vai tirar meio ponto de mim se eu não fizer a lição, a mãe vai lá brigar na escola, vai brigar com a professora. Por que mudou? Então, essa normalidade me assusta. É inadmissível um jovem de 14, 15, 16 anos já marmanjo não poder trabalhar, não poder já ter base na sua vida e isso gera, cabeça vazia, a oficina do diabo. Isso vai gerar desvios de conduta e vai levar ao tráfico, ao mundo da droga. Não tenha dúvida sobre isso. Agora, quando a gente fala em política, religião, mídia, é um crime o que a mídia está fazendo com a nossa sociedade hoje. É um crime o que a mídia está fazendo com as famílias brasileiras hoje. Todo programa dessas TVs abertas é prostituição, é traição, é sexo, é fama a todo momento. Pessoa lá em casas luxuosas, mas você não vê ela trabalhando, mas vê numa vida de luxo. Esses são os exemplos que a mídia dá para os nossos jovens. Esses programas sensacionalistas que mostram lá o bandido morto no chão, o sangue escorrendo, o repórter entrevistando a mãe do bandido. E a culpa é sempre do policial. E a culpa é do policial. Isso foi uma construção que a mídia fez desde os meados dos anos 70 para cá, que foi colocar as instituições federais, as instituições públicas, contra a população. Então, a primeira opinião é que a polícia errou. Mas não importa se ele matou, se ele roubou, enfim. Então, isso realmente é um crime que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, sem falar da religião, que coloca aquelas bitolas de cavalo nas pessoas que só olham para frente e não abrem o leque de visão. A grande boiada humana que caminha em direção ao matadouro do fracasso e da infelicidade. Ai, como? Olha, tudo que você planta, você colhe. Você, pai e mãe que estão nos assistindo, tudo que você planta, você vai colher. Pode ficar tranquilo com relação a isso daí. Eu não tenho alegria nenhuma em dizer isso para você. E olha, vocês, pais e mães que estão nos assistindo, se vocês ainda não conhecem o meu outro canal, Rasgando o Verbo, conheçam. Já tem três vídeos lá que vão balançar a sua goiabeira. Nem folha vai ficar. Porque lá eu falo dessa conspiração. Eu falo da erotização infantil, da destruição sistemática da família. E para você que acha que é tudo mentira, faz o seguinte, pesquisa na internet a cartilha de Karl Marx. Certo? Um vagabundo, vamos dizer, quem foi Karl Marx? O autor de tudo isso daí. Um vagabundo, certo? Decrépito mental, que pregou contra o capitalismo, nunca trabalhou um dia em toda a sua vida, casou com a filha do industrial e foi sustentado por ele a vida inteira. Ou seja, é a marca dessa gente maldita. E tem gente que acha ruim de eu falar. A palavra maldita não sou eu que estou amaldiçoando, não. É Deus que amaldiçoa isso. Porque vai contra tudo. Então, Milton, por favor, deixa uma mensagem final para os pais e mães. Ah, você falou de livro, você tem livros. Então, isso é importante a gente falar também, pessoal? Tenho dois livros, Ivan. Esse é o primeiro deles, o Drogas, Pais e Filhos, que eu te apresentei também. Olha que legal, pessoal. Drogas, Pais e Filhos. Livro simples de ler, mas um conteúdo riquíssimo. A grande marca do livro é a facilidade da leitura. E esse baseado na vida real, a realidade sobre a maconha, que eu falo um pouquinho sobre a liberação da droga, que está em preces a acontecer isso no Brasil. E a gente pode até falar um dia só sobre a legalização das drogas. Pessoal, prometo para vocês, ganhei meus dois exemplares hoje, prometo que vou ler e vou fazer um vídeo no meu canal sobre cada um desses livros aqui. Com participação do Milton também, lá nesse nosso canal convencional aqui. Milton, por favor, palavras finais para os pais e mães que nos acompanharam. tios, tias, avós, avós. Então, você pai, você mãe que está nos assistindo, saibam que hoje, no Brasil, existem dois milhões de jovens, entre 12 e 16 anos, que fumam maconha diariamente. Então, você acha que isso está longe da sua casa? Preste mais atenção. Abra a sua mente e procure se entender, se informar mais sobre o assunto de prevenção para poder você falar isso com o seu filho. Não é para você, não é para mim, não. É para o seu filho. Se instrua, se atualize e promoa a prevenção dentro de casa. De que jeito? Amando a pessoa que mais você tem nesse mundo. Pratique esse amor e ame os seus filhos diariamente. Ivan Maia, muito obrigado pelo canal, pela presença, pela oportunidade de estar aqui, abrilhantando e fazendo parte desse seu novo projeto. Muito obrigado. Agora, pessoal, talvez, né, você, com esses políticos maravilhosos que a gente tem aqui nesse país, nesse país que virou um cesto de lixo, né, perdoem a impressão, porque é isso que esse país virou. Então, nesse Congresso Nacional, que eu sempre falo, né, com raríssimas exceções, se botar alambrado, vira prisão, certo? Se botar cerca, vira zoológico, se botar lona, vira circo. Então, talvez, você está escutando falar de liberação da maconha e aquela conversa toda. Olha, então eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o Milton. Se você quiser saber qual o resultado da liberação da maconha, tem uma pessoa que você deve conversar, especialista sobre isso. Procure um pai, uma mãe que tem um filho que usa drogas e que é dependente e converse com ele. Aí é uma pessoa que pode dar uma aula para você, se você ainda é daquele que acha que vai ficar tudo bem. Pessoal, essa é a nossa primeira edição e eu estou muito grato, porque se você acha, eu sempre falo que sozinho a gente não faz nada, né? Então, além de mim, além do Milton, tem toda uma estrutura por trás disso aqui e eu quero agradecer aqui o pessoal da Brasil e Medi. Nós estamos aqui nos estúdios deles. É graças a eles que tudo isso aconteceu, porque meu aqui é só o conteúdo. Então, o Rafael, o Carlos, a Paula, que faz a maquiagem, o Rubens, esse pessoal que trabalha por trás do Edson, que eu já falei dele nas rotas da liberdade, é graças a eles que isso acontece. Quero agradecê-los. Quero agradecer também o cenário que você está vendo aqui, os móveis, tudo. Foram gentilmente cedidos aí pela rede de móveis Casa Verde. E as roupas, né? O café que o Ivan Maia, Ivan Maia veste no Café, também que gentilmente cedeu as roupas para nós. Nós temos aqui patrocinador do Cafézinho, tudo isso nas próximas edições agora eu trago para vocês. Isso aqui vai melhorar cada vez mais, né? Essa é a nossa primeira edição, feliz demais de estar aqui com vocês. É um sonho que eu trazia há pelo menos três anos, poder ter algo assim para beneficiar vocês. E olha, se vocês gostaram desse assunto aqui, aguardem que vem assuntos iguais. Mulheres empreendedoras, eu vou trazer aqui para vocês um cara sensacional, chamado Palhaço Tchutchuco, que muitos de vocês já conhecem. Vou trazer aqui jovens que começaram do nada e com menos de 30 anos, são prósperos e muito bem-sucedidos. E vou trazer mulheres que, mesmo cuidando do marido, mesmo cuidando dos filhos, são independentes financeiramente e trabalham em casa, muitas vezes cuidando de bebês. Você vai gostar bastante. Então esteja com a gente, terça-feira que vem, às 16 horas, só que infelizmente agora só membros do clube é que vão poder assistir. Ok? Então procure aí como que você... Tem um botão debaixo aqui, escrito Seja Membro. Você clica aí, tem todas as explicações para você. E para nós encerrarmos aqui, eu quero agradecer também ao Hamilton, que gentilmente veio com a sua simpaticíssima esposa Janaína, que está aqui nos bastidores. Vieram lá do ABC Paulista e andaram aí quase 200 quilômetros para estar com a gente aqui logo de manhã. Muito obrigado a você também que assistiu, que prestigiou. Estou esperando os seus comentários, estou esperando o seu like ou o seu dislike. As duas coisas servem. Só não fica sem fazer nada, está certo? Porque Cérebro de Ervilha não vai para lugar nenhum do mundo. Então se você chegou até aqui é porque você gosta de conteúdo. Faz alguma coisa pelo menos. Comenta aí. A gente ama ler os comentários. Faça perguntas. O Milton responde também para você nos próprios comentários. E compartilha. Compartilha por telepatia, por sonho, por pesadelo, grupos do WhatsApp, aqueles grupos chatos de família. Ah, mas minha família é chata. Então aí mesmo que você tem que compartilhar, que é para encher o saco dele também. Quem sabe alguém acorde. Tá bom? E para encerrar, Milton, vamos fazer um brinde aqui. A saúde de vocês, pais e mães aí. Te vejo na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.